Nós temos aí mais aproximadamente 50 países na África. A África é esse continente aí que parece uma coxa de retalho, tem vários países nele. Esses países juntos somam um bilhão de habitantes, tá bom? E os países mais populosos da África são a Nigéria e a Etiópia, tá bom? A gente não pode associar todos os países da África como países de miséria, de problemas políticos e financeiros. Tem muitos países lá que tem uma estrutura econômica muito boa, tá bom? Embora a gente quase não tenha essa cultura de buscar saber sobre os países africanos, né? Mas são muito ricos em cultura. Sim, quem está dizendo? Alexandre. Oi? Sim. 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 Você acha? Bom, a informação do nosso livro é que a Etiópia... Mas a Etiópia é conhecida também por problemas políticos e também pela posição da ONU. A ONU viaja muito para aquele país, então ele se torna mais conhecido, tá bom? Sim, porque é muita gente vivendo em cada continente aí. Agora vamos falar sobre Oceânia. Oceânia. Que é a famosa Oceania. Observa aí o nosso texto, ó. A Oceânia, que é onde fica a Austrália, alguns países picadinhos ali, Nova Zelândia, tá? Ali, aquele continente, ele tem 14 países, 14, e 35 milhões de habitantes. A Austrália é o país que mais é enxergado, né? Porque ele é aquela ilha gigante, ele é o maior país da Oceania, tá? Mas, somado com os outros países, ele formam-se... Aliás, são 35 milhões de habitantes morando nesse continente. Muita gente, né? Agora vamos para o continente, um dos continentes mais velhos do mundo. Europe. A famosa Europa. A Europa, nós temos mais de 40 países. Todos aqueles países pequenininhos que formam a Europa ali, aquele continente que é considerado um dos continentes mais velhos historicamente, né? E população são 700 milhões de habitantes, sendo que os países mais populosos da Europa é a Rússia, Russia, e a Alemanha, Germany, tá? Agora, possa ser que eles estejam mais populosos, não só esses países, mas outros também, por conta da imigração, né? Dos povos que estão saindo da África, no modo geral, né? Da Síria, de outros países que estão enfrentando guerra, estão subindo aí para o continente europeu para uma busca de uma vida melhor. Então, faz mais aglomeração, né? Quais são os países que tem na Europa, além da Rússia e Alemanha? Russia and Germany. England. France. Italy. Portugal. Spain. Greece. Sim. Por favor, please. 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 Yes. Sim. Tem países tão pequenos, que tão pequenos, que às vezes a gente pensa até que não é um país, né? Mas é, como por exemplo a Polônia, é um país pequeno, é... Bem pequenininha. A Inglaterra é uma ilhazinha. A Escócia fica ali perto da Inglaterra. Tem a Irlanda do Norte. Eu acho que foi até o Alexandre que falou, né? Sobre a Irlanda. Isso. É muito paísinho pequeno, mas que são países com uma fantástica história, né? Um contexto histórico gigantesco. Asia. Ásia. Vamos lá, gente. There are more than 14 countries in Asia. It's the country with the largest population. Over 4 billions inhabitants. Russia is the largest country in the continent. While the Republic of Maltives and the Smollett Country. Sim, alguém tá me chamando. Austrália fica na Oceania. Oceânia. Certo? Olha só. Na Ásia. Ásia é um dos continentes... É o continente mais populoso do planeta. São 4 bilhões de habitantes. Eu tenho o país mais populoso do planeta, que é a China. Temos o segundo país mais populoso, que é a Índia. Então, juntando todos esses países, eu tenho 4 bilhões. E aí eu tenho, olha só. Eu tenho a Coreia. Pra quem não sabe, a Coreia do Sul, a Coreia do Norte também fica no continente asiático. Tá bom? Uma parte da Rússia. A Rússia é um país de tamanho continental. Então, uma parte da Rússia fica próximo ao continente asiático. Fazendo fronteira ali com o continente asiático. Mas, é um país que mais de 60% dele é inabitável por conta do gelo, né? Que é muito grande. É um país... É um continente, né? A Ásia. Voltando pro continente asiático. Também tem aproximadamente 40 países. É um continente também muito antigo. Tá? Tem histórias... Quando eu falo antigo, com relação a contexto histórico. Tá bom? Eles são povos bem antigos, com contexto histórico bem antigo. Países que estão ali há 4 mil anos antes de Cristo. Então, é muita coisa. Mas, também tem uma cultura muito rica, muito legal. Certo? E, por último, nós temos o continente antártico. Antórtica. A Antártica, ela é um continente, tá? Há milhões de anos atrás, esse continente, como o planeta Terra, todos os continentes, né? Toda a formação rochosa do planeta Terra era junto. Esse continente era tropical, né? Esse pedaço que hoje nós chamamos de continente era tropical. Mas, aí, com a formação das placas tectônicas, essas formas rochosas da Terra foram se distanciando, até que a Antártica foi parar lá debaixo do nosso planeta, do nosso globo. Tem gente que fala assim, professora, qual é o maior deserto do mundo? A maioria de vocês vai me responder que é o deserto do Saara, né? Todo mundo conhece o deserto do Saara? Então, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. O maior deserto do mundo não é o deserto do Saara, é o continente antártico. Ele é o maior deserto do mundo. Mas, professora, vem cá. O Saara é feito de areia, essa é a percepção que nós temos de deserto. E a Antártica é feita de gelo. Por que ela é falada como deserto? Primeiro, porque as mesmas condições precárias de vida pra um ser humano na Antártica, que, aliás, que encontra no deserto do Saara, também se encontra na Antártica. É um continente que não tem como um ser humano sobreviver muito tempo. Pra você ter noção do continente antártico, só quem vai ao continente antártico são cientistas que buscam estudos geológicos, físicos, tá bom? Que formam as suas, como é que eu posso dizer, tendas, né, pra estudos científicos. E tem uma época do ano pra isso, tá bom? Porque eles não ficam lá um, dois, três anos na Antártica, porque a Antártica é um país, aliás, é um continente congeladíssimo. Na época do inverno, pode chegar a 120 graus abaixo de zero, então é muita coisa. Então não tem como um ser humano viver muito tempo nesse continente. Mas é um patrimônio histórico e é um patrimônio da humanidade, ou seja, eu e você, nós temos direito a um pedacinho da Antártica. Então se você, por exemplo, quiser morar na Antártica, você pode ir lá, normalmente que tem um pedacinho pra você. Claro que ninguém vai fazer isso, né? Lá tem formas de vida, mas não é a forma de vida como a gente conhece, por exemplo, em países gelados. Porque lá não tem como ter essa, não tem como ter, é um continente que apenas 30% dele foi explorado pelo ser humano. Porque a outra parte dele é muito congelada, tá? Exatamente. Tem um bocado lá. Olha só. Vamos responder a questão de baixo, vocês vão marcar apenas a que eu pedi pra vocês marcarem, tá bom? Então, isso de 1 a 5, pra gente ir pra página 39 rápido. Porque nossa aula daqui a pouquinho termina. Vou ler as perguntas, ó. The number of countries in the world has been the same for country. O número de países que existem no mundo é igual? Ou seja, no continente americano eu tenho tantos por cento, no continente europeu mais tanto. É assim, 40 países no continente americano, 40 países na Oceania, 40 países na Europa, 40 países na Antártica, é assim que funciona? Sim ou não? Não, então você não marca esse. Não marca. Existem mais países na Europa do que no continente americano? Yes. A Europa tem mais países, então você marca um x na questão número 2. Number 2. Yes. Number 3. The number of countries in the Europe and Asia is similar. O número de países na Europa e na Ásia são os mesmos? Quem acha que sim faz assim, quem acha que não faz assim? É o mesmo. Olha só, nós temos 40 países na Europa e 40 países na África, na Ásia, desculpa. É bem similar a quantidade, então esse daí você pode marcar também. Number 3. Yes. Marca um xzinho ou uma setinha confirmando que ela está correta. Number 4. Existem mais países na África do que na Oceania? Com certeza. Olha o tanto de países que tem na África e olha o tanto de países que tem na Oceania. Não precisa nem contar, né? Antártica oferece boas condições de vida para a vida humana? Não. Não tem como o ser humano viver lá muito tempo. Será? Vamos lá, gente. Depois que você terminou aí a página 38, você vai marcar só a questão. Número 2. Número 3. E número 4. São elas as que são corretas. 3 e 4. Isso. Vamos rapidinho para a página 39. A página 40 vai ficar como tarefa de casa. A página 39, eu estou falando sobre um grande astronauta que contribuiu para as pesquisas no nosso planeta. Muita gente acha que o primeiro homem a ir ficar em órbita a terra, a ir ao espaço, foram americanos. Mas não foi. Foi um russo chamado Yuri Garagin. Ele foi o primeiro homem. Aliás, a Rússia foi o primeiro país a mandar uma sonda para o espaço. E essa sonda ficou em órbita a terra. Isso causou uma inveja muito grande dos americanos. E foi o que estimulou os americanos a mandar uma sonda para o espaço. Mas antes disso foi a Rússia. Tá bom? Tá bom? Exatamente. Era a União Soviética. Exato. Na verdade, eles tiveram mais mecanismos para isso. Procuraram saber mais sobre. E olha o que esse astronauta falou assim que ele ficou em órbita na terra. A primeira frase que ele falou e que ficou conhecida e ficou como marco na ciência espacial foi Ele falou, eu vejo a terra. Ela é linda. É um planeta azul. Ela é azul. E isso ficou marcado na ciência. E também fez com que os americanos tivessem um pouquinho de inveja. E fala assim, poxa, eles conseguiram mandar uma sonda primeiro para o espaço. E um homem conseguiu ver a terra de um ângulo que ninguém nunca viu. Ele fez história. Tá? Se você lê aí o texto, eu não vou ler porque ele é um pouquinho grande, senão vai acabar a nossa aula. E eu nem falei muito. Essa inveja do americano foi um pouquinho... Foi boa, né? Porque ele tentou buscar mais para a ciência, né? A NASA buscou mais. Olha, essa pessoa que está aí na capa da revista é o Yuri, tá bom? Esse que está na capa da revista, esse foi o astronauta. O primeiro a ficar em órbita numa sonda. Essa página, ela nos traz três dimensões. Ectimosphere, Eidosphere e Teosphere. Ectimosphere, a atmosfera... Repete comigo, Ectimosphere. Eidosphere. Geosphere. Foi através disso aí que começamos a estudar a formação do nosso planeta em três etapas. Ele foi dividido em três etapas. A atmosfera, que é a parte do nosso planeta onde se encontra os gases, né? Que é onde tem o ar que nós respiramos. É aquela parte do nosso planeta que nos ajuda, que protege o nosso planeta dos outros corpos celestes, até mesmo das ondas magnéticas soltadas pelo próprio Sol, né? Dos raios solares. A atmosfera, tá bom? Eidosphere. Eidosphere. Eu posso pronunciar de duas formas. Eidosphere e Eidosphere. Tá? As duas formas estão corretas. Eu pronuncio o Eidosphere. Eidosphere é a parte do nosso planeta que é dividida nos rios, lagos, mares e oceanos. É a parte líquida do nosso planeta. Ou seja, a maior parte do nosso planeta. É chamado de hidro, hidro de água, tá bom? Hydrofair. É tudo que está em água do nosso planeta. Tanto na superfície, quanto por baixo da superfície, né? Que são os lençóis. Sim. Só três? Eita, gente. Então, vamos lá. E tenho também a Eidosphere, que é a parte rochosa da Terra. É essa parte que nós vivemos. Tá vendo esse planetinho aí de baixo? Então, nós vamos colocar aí, ó. Você vai colocar nessa tagenda, tem Equator, Parts of Geosphere, Parts of Eidosphere, The Atmosphere. Essa parte aí de legendas, você vai numerar com Equator, número 3. Parts of Geosphere, número 2. É a parte das legendas, tá bom, gente? Não é ainda os quadradinhos no planeta Terra. E isso. Ainda não cheguei na atmosfera, não. Tô na geosphere. Número 2. E Parts of Eidosphere, número 1. E Atmosphere 4. E aí, depois que você colocou aí, você vai numerar o planetinha. A ideia aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês, rapidinho. Nós temos aqui... 3, 2, 1, 4. Fica mais ou menos assim, ó. 3, 2, 1, 4. Ok? Aí, depois que você sabe disso aí, você vai numerar os quadradinhos no planeta, no nosso Earth. Certo? Não. É 3, 2, 1, Earth. 4. E aí, nos quadradinhos, que são assim, ó. Aí, você vai numerar o planeta de acordo com essa legenda aqui. Tá bom? A página 40 vai ficar como tarefa de casa, tá bom? Na próxima aula, eu vou corrigir. Então, a página 40 como tarefa de casa. Então, eu vou ter, gente, número 1, Equator, que é a linha do Equador, tá bom? Número 2, é a parte da geosfera, é a parte rochosa do nosso planeta. Número 3, é a parte hidrosfera, é a parte de hidro, de água. E número 4, ectimorsfera. Número 4, ectimorsfera. É mais ou menos assim que tá o planetinha de vocês, não tá? É porque meu livro é diferente. Dá pra ver? Eu não comprei um quadrinho maior, porque eu sabia que não ia pegar na telinha de vocês. Então, eu falei assim, eu vou comprar um quadrinho menor. Tudo bom, gente, pra vocês aí? Vocês conseguiram? A página 40. Homework. Para casa, tá bom? Vocês vão fazer aí em casa a página 40. Guys, bye bye, see you. Foi um prazer ver todos vocês. Obrigada por colaborar pra dar nossa aula. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Tines. Thank you. Obrigada por assistir nossa aula. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Tchau. Tchau.